Alô! Ô prima Margarete, como é que tá a família aí no Paraná, só? Ah, aqui tá tudo nos conforme, conforme dá, nós vive. Maravilha! Aqui o patrão vai fazer uma festa com fraternização na fazenda e mandou preparar uma farofa de galo com piqui. Aqui nós vai comer galinha caipira com arroz e uva páscoa. Hoje mesmo eu matei 15 galos. As galinhas ficaram chocadas. Mas coitada das galinhas, Zé. Eu tô cheio de pena delas. Ó prima, ah, eu tô participando do amigo secreto aqui da fazenda também. É, eu tirei o papelzinho do amigo meu, só que eu ainda não abri não. Por modo que eu vou abrir mesmo só no dia. Mas por que só no dia, Zé? Uai, Margarete, é por modo que é amigo secreto. Não pode saber antes. Ô primo, você já comprou roupa nova pra passar o Natal? Não, eu não comprei roupa nova nenhuma, não. O Papai Noel todo ano usa a mesma roupa e ninguém fala nada. Fala, meu povoado. E aí, gosta da risada? Então me segue lá no Instagram também. Por modo que nós prosear por lá. Lá a gente pode ter um pouquinho mais de proximidade. Música 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 Amém.